Estamos na área, contagem regressiva pra esse jogaço, fique de olho, daqui a pouquinho. Pra você ligado na tela da EA Sports, imagens ao vivo do San James Park, a bola vai rolar aqui em Newcastle. Eu sou o Gustavo Villani e ao meu lado, Caio Ribeiro. E a pedida de hoje é futebol inglês, partida válida pela Premier League. É Newcastle contra o West Ham. E eu espero que as duas equipes busquem o ataque e que façam um grande espetáculo hoje em campo. Atenção, cruzamento pra trás. E agora pro gol! Gol! De cara! Pra abrir o placar, Caio! E nada como fazer o gol logo cedo, pra ganhar confiança pra partida. Foi uma bela assistência, um passe preciso pra quem vinha de trás. E aí, na cara do gol, teve uma chance clara e não perdeu. Mandou bem demais. Gol! Eu confirmo o placar 1 a 0. Pode avançar. Tá livre na lateral. Na bola, que retomada. Gol! O time pega o embalo, vai merecendo a vitória. Segundo gol seguido. Pressionaram a saída de bola, roubaram e meteram no fundo do gol. Quando você marca adiantado e rouba a bola, você já tá do lado do gol. Mandaram bem dessa vez. Pra recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Bowen. Perderam a posse da bola. Vem descendo para o ataque. Pode levar perigo. Terço final. Cozinha o galo. Espera uma chance. Pega na marcação. O apito confirma esse canteio. Cobrou na área. Desarme limpo. Pra ficar com ela sem falta. Bowen. Aaron Wan-Bissaka. Guido Rodrigues. Rouba a bola na boa, na moral, na defesa. Ganha a campo. Desce o Ashram. Bruno Guimarães. Isaac. Bora, batida pro gol. Chega a marcação. Chute bloqueado. Leida, vantagem aplicada. Segue o Ashram. Paquetá. Guido Rodrigues. Continua no lance o Ashram. O árbitro deu a vantagem. Retoma na área. Boa. Boa pra defesa. Boa pra defesa. Boa pra defesa. Boa pra defesa. Joeliton. Passe pro Biza aqui. O Ashram recupera a posse da bola. Tira o livramento Já passou de passagem Opa! É só tiro de meta A Billy Doll na veia A cada oito horas Cartão amarelo Foi bem, pra não perder o controle do jogo Isaac O Newcastle vai pra cima Na bola, limpo, desarma Valeu o esforço Mantenha a bola no ataque Sai o cruzamento Arrepia pra afastar o cruzamento Chega bem Acaba com o ataque Bowen Aaron Bambisaca Bowen Pode vir Ataque perigoso por aí Boa bola, bola, bola Pra diminuir Ergueu o bandeira Impedimento marcado Joelinton Joelinton Passe pro Bissac Que lance Que lance É pra fazer Bool Garba, cabelo e bigode Dá mais um A conta dele é o terceiro do jogo Tá aí o replay Passou como quis pela marcação E numa situação de mano a mano Não hesitou nem um pouco Pegou na veia Sem firula Sem chance de defesa E quase furou a rede A bola volta A bola volta A rolar O Newcastle vai desenhando A goleada Vai vencendo por Três gols Isaac Não passa na zaga Emerson Bowen Boa bola Dá pra aproveitar Pega na defesa Segue o perigo Gol Vamos acompanhar o replay Olha como foi bem na finalização Bateu colocado E fez um belo gol Bola rolando 3 a 1 No placar Sobe a placar Mais dois minutos Tocou um bom passe Pode ser bom Uma bomba Que passa longe Do gol Arriscar forte É uma boa alternativa Mas precisa dar uma Calibrada nesse pé Trila o apito Pela última vez No primeiro tempo Intervalo de jogo Que partidaça Que partidaça Bola rolando Para a segunda etapa E o Newcastle A frente no placar Está tranquilo Boa margem Desarmar a moral Para ficar com a bola No ataque Toca O ataque vai evoluindo Lucas Paquetá Kilman Estou ligado Olha esse ataque Está na área Vai bem o goleiro Defende Sai o escanteio Tira da linha Do jeito que dá Vamos Para mais um escanteio Pega mal Na bola Não afasta Não tem perigo No rebote O goleiro foi bem Joelinton Joelinton Puxando o ataque Aqui Aguetada Para tirar Tinta Da trave Manda de graça Quero ver Olha só É praticamente um convite Para ser atacado Retranca forte E tentar o contra-ataque E tentar o contra-ataque Acabei a bola Atenção 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 O chute Pegou Atenção Tem rebote E o lance Atenção Anunciado Opa, pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver. Vem pelo alto. O ataque pode ser bom. Joelinton. Chega bem para interceptar o passe. Boa, hein? Antônio Pomella. Posse de bola do Newcastle. Bola no Joelinton. Isaac. Deixa a colocação para trás. Gol! É do Newcastle. Ampliando o placar. São dois gols de margem agora. Olha no replay, ele bagunçou a marcação adversária. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. 4 a 2. Pois no placar não está faltando gol hoje. Lucas Paquetá. Ganha campo. Desce o Esham. Bola da defesa. O ataque fica pelo caminho. Paquetá. Bola enfiada. Bola enfiada. Olha a chance. Pega o goleiro. Segue o lance. Bobeada. Não aproveitaram o lance. Não aproveitaram o lance. Vem com a bola. Se quiser, passa. Atenção. O ataque pode ser bom. Tem falta a favor do Newcastle. Tem falta a favor do Newcastle. Arrepia dali. Manda para longe. Passa interceptado. Leu bem o lance. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque. Quero ver. O Esham pode atacar pela ponta. Atenção. Liberdade. Lei da vantagem aplicada. Segue o Esham. Com coragem. Sem cometer o pênalti. Só na bola. O passe é bom. Dá para chegar. Subiu a bandeira. Impedimento bem marcado. Para morrer de repente. Leva um mês, Caioba. Olha isso. É. Agora faltou atenção na hora do passe. Era só ter esperado um pouquinho mais. No número 18, Danny Ings. Almirão. Tem apoio chegando por ali. Vem direto. Espalma para longe. Que defesa. Toma. Toma posse no campo inimigo. Wilson. E agora? Chega para travar. Almirão. Almirão. Gol. Nesse ritmo eu perco a voz. Que saber que a Yaya sai mais um no finalzinho. Chamou a responsabilidade. Deixou a marcação vendida. Que gol. E tem que arriscar mesmo. Ele foi muito feliz no lance. O dos. Retoma a marcação. Bem na bola. Um clássico da arbitragem. Três minutos mais para a bola parar de rolar. Cochilou. O cachimbo caiu. Bola usada na área. Pelo alto. Inacreditável. Era com jeito. Usou na força. Bateu para fora. Nananina não. Volta aqui. Achou que ia escapar. Está aí. Lapito final. Fim de papo. E três pontos em casa para comemorar. 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 E três pontos em casa para comemorar.